Governador Tarcísio derrota Lula numa disputa, numa queda de braço fundamental para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, especialmente do litoral. Essa foi uma briga em que eu tive envolvimento também como membro da bancada paulista, bancada federal, dos deputados federais do Estado de São Paulo, em que a gente sabe que foi promessa de campanha do governador fazer o túnel ali Santos-Guarujá e acontece que o presidente Lula tinha colocado isso ali nos seus planos de fazer uma obra federal e inicialmente o governo federal daria apoio ao governo estadual para fazer essa obra, já que é uma obra de fato de interesse do Estado, de fato é uma obra que já estava nos planos do governo do Estado e já tem todo o projeto, não faria o menor sentido o governo federal fazer tudo do zero e tocar sozinho essa obra, pois nessa queda de braço aí teve uma reviravolta depois de pressão da bancada paulista, depois de pressão do próprio governador e agora o Estado de São Paulo vai conduzir esse projeto fundamental. Vou dar mais detalhes aí sobre essa disputa logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações e lembrar que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser fazer parte dessa que vai ser a maior guerra contra as esquerdas e principalmente a extrema esquerda aqui na cidade, que pode infelizmente tomar o poder pela primeira vez um partido como o PSOL responsável pela pior administração dentre as 100 maiores cidades do país, que é a administração de Belém do Pará, então você precisa fazer parte do nosso projeto. Clica aí no link Muda São Paulo que está na descrição do vídeo. Muito bem, vou ler a notícia aqui da Folha de São Paulo para vocês. A gestão Luiz Inácio Lula da Silva recuou do plano de dispensar a participação do governo Tarcísio de Freitas na construção do túnel entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. De acordo com integrantes do governo, Tarcísio apresentou projetos que gostaria de fazer em parceria com o governo federal e o presidente se demonstrou interessado. Lula tem dito publicamente que é importante manter a interlocução com os governos estaduais, ainda que sejam adversários eleitorais. O plano do governo federal era construir o túnel por meio de uma PPP e sem apoio da gestão paulista. Essa ideia havia incomodado a gestão Tarcísio. O governador paulista, então, teve a reunião na terça-feira com os ministros Rui Costa e Silvio Costa Filho, além do encontro com Lula no Palácio do Planalto para discutir a modelagem da obra. A gente já sabe como é que funciona a execução de obra por parte do governo federal quando o governo está sob a batuta do PT. Uma bosta! A gente sabe o desastre que foi o PAC, né? Centenas de bilhões de reais jogados no lixo, em obras paradas, em obras atrasadas, em obras superfaturadas, com escândalos de corrupção. E ainda, com estudos dos economistas mais sérios do país, mostrando que não houve uma diminuição no nosso gargalo de produtividade, né? Na nossa eficiência logística, a diminuição do custo do Brasil para escoamento de produção. Ou seja, foi anunciado como o maior programa de infraestrutura da história do país e foi um grande fracasso. Boa parte das obras, como eu coloquei, parada, atrasada, com aditivo, a empresa que tocava foi impedida de tocar por escândalo de corrupção, ou a empresa faliu, ou o governo deu calote, e a empresa não conseguiu continuar. Uma série de problemas que trouxeram a preocupação do governo reeditar o PAC. O PAC foi feito duas vezes, PAC 1, PAC 2, e agora PAC 3, o retorno aí à vingança do CIT. Voltou para, mais uma vez, saquear os nossos bolsos, para, mais uma vez, beneficiar as empresas amigas do governo, dessa elite corrupta, patrimonialista, que vive de mamadas tetas do Estado, que, muitas vezes, arrota discurso sobre capitalismo ou sobre liberalismo, mas, na realidade, o que eles querem é a proteção do governo para eles manterem os seus oligopólios, para manterem os seus monopólios, para manterem as suas reservas de mercado e para destruírem os pequenos e médios empreendedores que lutam, batalham diariamente no nosso país, cheio de burocracia, cheio de dificuldade tributária, cheio de dificuldade trabalhista, que os grandes não sofrem, porque possuem grandes escritórios de contabilidade e de advocacia para poder pagar menos impostos, possuem excelentes relações com o governo federal para obter vantagens. Não todos, não são todos os grandes empresários, mas boa parte dos grandes empresários brasileiros possuem essas relações espúrias, escusas com o governo e esses benefícios regulatórios, tributários, e por aí vai, todos eles, como sempre, saindo do nosso bolso. Então, foi uma vitória fundamental do governador Tarcísio de Freitas, que tem feito um excelente trabalho aqui no estado de São Paulo e aqui eu quero estender o elogio também ao nosso deputado estadual, Guto Zacarias, o melhor deputado estadual da Alesp, vice-líder do governo Tarcísio, um grande batalhador aí pela privatização da Sabesp, presidente da Frente Parlamentar pela privatização da Sabesp, enfrentou toda a pelegada para conseguir privatizar essa empresa que agora, com capacidade de investimento privado, vai universalizar o saneamento básico três anos mais cedo do que se a empresa continuasse estatal. Infelizmente, é sempre bom a gente lembrar e ressaltar, no contrato da privatização da Sabesp, estava lá uma condicionante de que o ganho de eficiência, o ganho de produtividade da empresa, com os cortes de 30% dos funcionários, que basicamente são cabides de emprego e que os estudos demonstraram que a empresa poderia prestar um serviço até melhor, sem essa gordura. Esse ganho de eficiência, segundo o contrato, porque também eu sempre gosto de ressaltar, existe privatização bem feita, existe privatização mal feita, existe privatização que dá errado, sim, existe privatização que piora o serviço, sim, por isso ela precisa ser bem feita. Toda política pública, e privatização é uma política pública, precisa ser bem feita, bem estudada e bem estruturada para dar certo. E essa foi bem estruturada, e um dos quesitos fundamentais é justamente essa questão da modicidade tarifária, ou seja, que a tarifa de água seja barata, tem um preço módico, e o ganho de eficiência do contrato está vinculado diretamente à modicidade tarifária, ou seja, o que a empresa conseguir reduzir de custo, reduzir de gasto, aumentar a eficiência, ou seja, prestar o mesmo serviço, um serviço até melhor, a um custo menor, isso deve se reverter no não aumento da tarifa de água. Só que o que aconteceu? Os petistas aprovaram uma reforma tributária que triplicou a tributação sobre saneamento básico, ou seja, independentemente de ter privatizado ou não, a tarifa vai aumentar, a conta de água vai aumentar, porque em todos os estados brasileiros, com empresa estatal ou com empresa privada, todas as empresas vão pagar o triplo de imposto do que elas pagavam. Hoje há uma isenção municipal e estadual, essa isenção acabou com a reforma tributária, então hoje tem gente que até paga a conta do saneamento básico, sem ter saneamento básico, com água suja, sem ter tratamento de esgoto na sua região. Me vem à cabeça agora, Parque de Taipa, que o nosso querido José tem uma ONG lá do Movimento Brasil Livre, ele é membro do Movimento Brasil Livre, tem lá uma ONG que dá aula de capoeira, de jiu-jitsu, que distribui cesta básica, presente de Natal para a criançada lá do Parque de Taipa, um abraço aí para o Zé. Também parelheiros que eu tive recentemente, fazendo a doação de salário para uma menina, tem a síndrome dos ossos de vidro, e que sofre com enchente, sofre com alagamento toda vez que chove, Então, essas pessoas que pagam a conta de saneamento básico, sem ter o saneamento básico, agora ainda vão ter um aumento da tarifa, porque o imposto triplicou. Então, é sempre importante e fundamental a gente esclarecer esses pontos contra as narrativas mentirosas, que vão vir da esquerda, de que, ah, tá vendo? Aumentou, falaram que ia aumentar a conta de água, aumentou porque privatizou. Não, não aumentou porque privatizou, aumentou porque aumentou o imposto. Tanto que você vai comparar a conta de água com os estados que não privatizaram, e você vai ver que vai ter um aumento da mesma maneira. Então, parabéns aí ao nosso governador por essa importante vitória para o estado de São Paulo. Conduzir essa obra é fundamental. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Tarcísio durante dois anos, que eu fui relator do projeto de lei do Marco Legal do Licenciamento Ambiental. Posso atestar a capacidade técnica dele. A especialidade dele é tocar obras de infraestrutura, grandes obras estruturantes de infraestrutura. E eu não tenho a menor dúvida de que o estado de São Paulo, com o trem entre as cidades, que finalmente vai sair do papel, com o metrô do ABC, que finalmente vai sair do papel, e também agora com o túnel aí de Santos-Quarujá, também nós vamos ter uma vitória grande com essa obra sendo conduzida aí pelo governo do estado. Um abraço, gente. Até mais. Finalmente, alguma notícia boa no meio do caos, da desgraça que a gente está vivendo, né? Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder fazer parte dessa luta.